Abertura Abertura O detalhe mais importante Você que é empresário Não cobramos mais taxa de emissão de boleto Ou seja, uma economia absurda Imagina que você imprime aí Você faça aí 100 boletos por mês E cada boleto normalmente custa 3 reais Agora faz aí 300 vezes 12 É uma economia gigantesca Pra você e para o seu bolso Na gíria em Cianete Galera, vamos falar de galo Tema único hoje, mas muito importante Reviravolta Gadiardo vem pro galo Reduziu o salário Falou de assinar Senhoras e senhores, vamos falar sobre isso Afinal de contas, Débora Zinho Alvinegro Me mandou, a galera tá questionando E vamos pôr os pingos nos is Nesse momento que eu acho bem Mas bem, mas bem importante Tudo começou com uma matéria da TNT Esportes Falando assim Marcelo Galhardo aceita trabalhar no futebol brasileiro Com um salário de 2 milhões E aí veio a matéria aqui Escrita pela redação e tal Vem falando E vem citando lá Que foi um Inclusive um próprio argentino Que se Um jornalista argentino Que citou o caso Bom Depois disso Veio o Gadiardo E fez isso aqui River Plate Marcelo Gadiardo Graças Munheco Aí falando aí Papapá Papapá Beleza E depois veio A galera tá pegando Esse tweet aqui Que Marcelo Gadiardo Seria o técnico É melhor pagar o Brasil Traz um acordo com o Clube Atlético Mineiro Pra super Vim no lugar do CUC E tal Papapá Elden Esportes Papapá Jornalista esportivo Papapá E tal Bom Agora vamos aos fatos Senhoras e senhores Que nós estamos aqui Pra trazer pra vocês Aqui a informação A nossa opinião E falar do torcedor E você sabe O canal Vinegar é o seguinte Ele não só dá a notícia A informação e pula fora Ele pega o contexto inteiro Desde lá de trás E vem até aqui na frente Gadiardo é um sonho antigo Do nosso galo Desde 2021 Tá certo Quando o São Paulo Ele saiu O Atlético quis o Gadiardo Mas o Gadiardo O Gadiardo Ele sempre quis Eu gosto de chamar ele de Gadiardo Mas eu sei que é Gadiardo Ele sempre quis Tá certo Ir para a Europa Então todo ano Ele tava renovando Desde 2020 O contrato com o River Plate Mais um ano Mais um ano Mais um ano Só que ele viu Que se ele ficar nessa Né Com o time Ele nunca vai Nunca vai ser Porque quando as oportunidades Aparecem Ele tá empregado No meio de campeonato E ele não é um cara De abandonar Tanto que ele teve Dois times na carreira O Nacional Onde ele foi campeão E em seguida O River Plate Onde ele foi multicampeão Campeão argentino Campeão da Recopa Campeão sul-americano Campeão da Libertadores E sim Campeão da Copa do Brasil É da Argentina Lá na Copa do Brasil A Superliga Argentina Que é igual a Copa do Brasil Então o cara é multicampeão Isso é indiscutível Revelador Talentoso É um cara bom Só que a Europa Não chamou ele Porque o mercado Na Europa Tá um pouco mais fechado Restrito Não é tão simples Assim Entra lá Bom Então o que acontece Chegou-se O Atlético Sempre quis O treinador Dos treinadores Que o Atlético Gostaria sim Top 3 É O Galhardo É o Tite E é o Jorge Jesus São esses três Não nessa ordem Né Mas sabe que o Tite Quer ir pra Europa Sabe que o JJ Tá empregado Eles estavam até vendo Que o JJ Tava insatisfeito Não gostou de morar na Turquia Não foi o que ele pensou E ele até poderia Tentar uma rescisão antecipada Mas também muito difícil Que ele tem contrato Até o meio do ano que vem E o Galhardo Tá livre agora Só que o Galhardo Que ele tá livre agora Ele tem dois projetos Um Europa E dois Seleção Argentina E dentro da Argentina Eu tenho essa informação E um monte de gente também Eu vejo lá Digito Todo mundo comenta É que Ele deve ser o próximo técnico Da seleção Argentina Então quando ele vem aqui E coloca MG E tem uma caneta aqui É assinado Marcelo Gadiardo E a galera Impactou Achando que isso aqui Tem a ver com Minas Gerais Com tudo E pega esse tweet Desse senhor aqui Que eu não conheço Né Mas não é Eu pesquisei Que não tem uma relevância grande E traz isso Como se fosse uma verdade Bom Dito a história toda Pra vocês explicado Eu vou explicar agora Os fatos Inclusive Da capa do vídeo O primeiro fato Que tá aqui na capa do vídeo Conforme vocês podem ver É Teve reviravolta Primeira coisa Não O Gadiardo O primeiro projeto dele É seleção argentina Por óbvio Se ele tiver lá Informação interna Como o Cuca tinha Que ele não assumiria Seleção brasileira Depois da copa Se ele tiver Informação interna De que Não vai ser ele Aí os olhos deles Vão virar Pra Europa Primeiro lugar E pro Brasil Então neste momento Ainda Não há uma reviravolta O segundo ponto É o seguinte Ele reduziu o salário Gente Quando foi O Gadiardo O Gadiardo Lá atrás Tava pra renovar Com o River E falou que viria Pro Brasil Por um milhão de dólares Que daria cinco milhões De reais Ele falou isso Pra não fechar Porque ele queria ficar Mas se viesse uma proposta Monstruosa A história era outra Bom, a proposta monstruosa Dessa de cinco milhões Pra mim Pra minha comissão técnica Vou embora Aí ele topou Reduzir pra dois milhões Gente De reais Gente Ele não ganha isso No River Plate E mesmo que ganhasse Eu, André Vamos analisar Dois milhões Pra ele Mais comissão técnica Custou uns dois milhões e meio Vale a pena? Olha Eu entendendo Que o Marcelo Gadiardo É de um outro nível De técnico É um cara Que sabe revelar Jogador Tem olho clínico Pra pegar o jogador jovem Trazer Revelar E bombar o jogador Pra venda Veja as vendas Do River Plate Nos últimos três anos Vocês vão assustar Nos últimos cinco Na verdade Que é o tempo Que ele tá lá Vocês vão horrorizar Contanto que ele é Ele gosta de base Se o moleque é bom na base Ele desenvolve o moleque Então Ele é um técnico completo Ah, ele vai fechar o CT Vai fazer isso Esse tipo de cara Eu gosto Por quê? Porque ele não tá fechando o CT Porque ele é metidão Ele tá fechando o CT Porque ele tem um projeto E ele tem um projeto de base São Paulo Ele não tem um projeto de base Essa turma não tem projeto de base Não tem projeto de revelar Jogador Gosto de jogador pronto Gadiardo não Ele gosta de jogador pronto E gosta de base E gosta de lançar novos talentos Então a questão salarial Se fosse dois milhões mesmo E tal Tô pari Então aquela história De um milhão de dólares Só ir lá atrás Pra falar Pra falar um não Pro São Paulo Tá certo? Então essa questão salarial Eu nem sei se seria Esses dois milhões mesmo O que eu perguntei aqui A pessoa quando me falou Falou assim Ah, acho que não é por isso não Acho que isso daí é muito Não é esses valores Que ele fecha não Então esse é um ponto Até porque a seleção argentina Vai pagar dois milhões de dólares Dois milhões de reais Por mês Pro Gadiardo O terceiro ponto aqui Falou de assinar Mostrei pra vocês Aquele AMG É Marcelo Galhardo Assinado Não é Minas Gerais Não é torcinando com Minas Gerais Com Atlético Nada disso Então senhores e senhores Fatos são Se o Gadiardo não fechar Com a seleção argentina Pelo que eu vi As vagas da Europa Já mearam Os times todos já contrataram Os que estavam sem técnico Pode pintar um atleta Poderia Mas se eu te pergunto O Atlético vai esperar Até a desclassificação da Argentina Que vai desclassificar Não vai ser campeão Nem vai pra final O Atlético vai ficar esperando Esse momento É assim que o Atlético Vai conduzir Duvido O Atlético tem pressa Pra resolver o seu técnico Por quê? Porque o Atlético Quer resolver o seu técnico Quer resolver Sáfio E quer fazer as contratações É assim que o Atlético Quer tomar o barro É assim que o Atlético Quer dar a dinâmica Da sua vida Então não vai ser Dessa maneira Então bom Acho que esclareci tudo Acho que ficou muito clara Essa situação do Marcelo Galhardo Dei todos os pontos Desde lá de trás Até agora É por aqui Os senhores são Doutores no assunto Marcelo Gadjar Deixa o like Se inscreva Ative o sininho de notificação Meu muito obrigado Fique com Deus Tamo junto Tchau e fui Valeu